Olá! Como prometido, vamos falar hoje sobre o Campeonato Paranaense de Carta 2019. Ocorreu na cidade de Campo Mourão, interior do Paraná. Eu estive em 2015 pela última vez no campeonato também paranaense que aconteceu lá. Muita coisa se mudou no cartódromo e para melhor, neste quesito, parabéns ao Kart Club pelo seu trabalho. A área de estacionamento ali, que quando chovia tinha muito barro, dessa vez choveu um dia antes de começar o campeonato e já não tinha mais aquele barro, foi melhorado bastante ali, a área de boxe muito boa, a área de parque fechado não é tão grande, mas o suficiente para campeonatos até um nível estadual também muito bom. Do lado do parque fechado, fizeram uma área de boxe nova com uma parte bem legal em cima de cada boxe, cada um piloto tem seu espaço ali, ele pode levar seus convidados durante seus treinos, durante uma corrida e não fica dentro da área de boxe atrapalhando ali quem está trabalhando e até a própria concentração do piloto muitas vezes. E tem um boxe ali que dispensa comentários, não preciso ficar aqui mencionando nomes, não é uma crítica destrutiva, ao contrário, é muito bonito. É um boxe, para você ter uma ideia, é o melhor boxe que existe em cartódromo no Brasil, não existe nenhum cartódromo com boxe daquele, ele é tão bonito nesse boxe, tão bem cuidado, tão bem preparado, que ele é mais bonito e maior que a maioria das casas que existem na cidade de Campo Morão, só para você ter uma ideia. Então, a dimensão do boxe e a qualidade dele, e sua beleza também. Então, vamos para a pista, melhorou a torre de quilometragem, não era boa, melhorou bastante, hoje é toda fechada de vidro, melhorou bastante a estrutura, a pista foi recapada, mas não foi feito com asfalto ideal, então assim que foi recapada, já começaram a andar, já começou a dar problema na pista, tiveram que fazer remendos, esses remendos vieram dar problema durante o campeonato, começou a ver ter um líquido, tipo um óleo na pista, onde a pista ficou escorregadia, e também esfarelando muito nas curvas, então muitos pilotos, mesmo pilotos da casa, que estão mais acostumados, sofreram muito com isso, foram penalizados fortemente com esses problemas de pista, porque acabaram escorregando, perdendo de decidir o campeonato, o exemplo é a categoria cadeta, o piloto que largou na podre, três voltas depois, ele era penúltimo, pegou um pouquinho desse farelo e se perder, não conseguia voltar, porque toda curva, quando tentava voltar, acontecia, pegava essa sujeira, essa umidade, tipo óleo, entendeu? Então, muito ruim, muito ruim mesmo ficou, a área de escape no final da reta, estava bem perigosa, porque tinha uma barreira de pneus, com um pneu em cima do outro só, então, muito baixo, encostado lá nas árvores, as árvores são longe da curva, mas o kart está sempre em alta velocidade, ele pode chegar até lá com certeza, então, deveria ter mais pneus no final da reta, e as demais, principalmente a área da reta de alargada também, tinha bastante pneus, mas mal posicionados, estavam todos encostados no muro, então, quando o piloto chegasse a bater ali, ele não tinha um espaço de amortecimento, seria uma pancada muito mais forte, a área de segurança, de socorrista, são apenas três socorristas e um médico, eu, particularmente, acho pouco, a logística operacional deles não estava bem montada, porque estavam todos na sombra, ou dentro da ambulância que estava ao lado da torre de cronometragem, não tinha nenhum na pista, então, não aconteceu nenhum acidente grave, mas se acontecesse, demoraria chegar até lá, atender o piloto, é uma coisa que tem que se preocupar bastante, então, ficou devendo nisso, também, foi montado na frente do cartódromo, na rua, foi montada uma barraca, estava sendo cobrado o estacionamento de quem ia no cartódromo, menos, né, piloto, equipe, o pessoal da imprensa, e eu, particularmente, também, não estava sendo cobrado, mas, é só um recado, que deve ser tomar certo o cuidado, porque tinha uma pessoa na tenda, cobrando de pessoas que estavam passando ali, na cadeia público, cobrando quem estava passando por ali, para R$10,00, para estacionar, e só tinha um segurança no portão do cartódromo, cuidando do estacionamento do cartódromo, então, a partir do momento que você vai cobrar estacionamento, então, você tem que dar estrutura de segurança, porque qualquer coisa que acontecer, no automóvel, qualquer pessoa que seja ali, estacionada, e pagou por isso, você vai ser responsável, você é responsável, por todos os danos materiais, que possam vir a ocorrer, em qualquer bilíquio, que esteja no estacionamento, a partir do momento que você está cobrando, então, cuidado com isso, isso não foi uma forma legal, que fizeram lá também, e o próprio presidente do Cartaclube, também estava correndo, falando de área de segurança, ele também foi prejudicado, com a pista, então, a área de alimentação, estava boa, apesar de ser ainda antiga, os banheiros são antigos, tem que melhorar, mas, no geral, sim, melhorou bastante, mas, em quesito, segurança, faltou bastante isso dentro da pista, porque o principal é a segurança da pista, e não é só no dia de corrida, porque dias de treinos, a velocidade do cartel é a mesma, os pilotos, o risco que os pilotos correm de treinos, normais, sem ter nenhum outro tipo de evento agendado, é o mesmo de uma corrida, praticamente, não muda nada, e nenhum cartódromo, praticamente, exceto a Reisilândia, que sempre tinha ali uma ambulância, com a equipe de socorristas, eu não conheci nenhum outro cartódromo, em dias de semana, comum, dias de treinos normais, dos pilotos, terem uma estrutura de segurança, com ambulância, socorristas, isso eu nunca vi nenhum outro cartódromo, na Reisilândia, sempre tiveram essa preocupação, tinha um socorrista, e ambulância, da própria Reisilândia, que fica lá, à disposição dos pilotos, para caso, viesse a acontecer alguma coisa, e já aconteceu, coisas graves, em treinos, sem ser corridas, e coisas gravíssimas, que aconteceram no Brasil, muito pouco, mas aconteceu, então, deve se precaver com isso, e a data, que foi escolhida, também foi, do campeonato, da aparência de carta, foi uma data, na mesma, dia que estava ocorrendo, o grande prêmio, da Fórmula 1, em Interlagos, isso atrapalhou, que alguns, poucos pilotos, que estariam participando, do campeonato, acabaram não indo, porque já tinham, comprado seus ingressos, para estar lá, na Fórmula 1, é o momento, que esses pilotos, querem estar, principalmente, que querem seguir carreira, principalmente, apiazada, querem estar lá, no meio, dos pilotos de Fórmula 1, porque ali, eles conseguem fazer contato, sonhar, ver coisas novas, diferentes, e pode ser, muita coisa, surgir desse meio, então, não precisa viajar, para fora do país, estar aqui dentro, então, muito mais, econômico, as despesas, diminuem bastante, e ainda só, até aqui, o autódromo, de Interlagos, para ver isso, tudo de perto, presenciar, todo esse show, que é a Fórmula 1, de perto, e, tanto que, o presidente, Rubens Gatti, que é, da, Federação Paranense e Automobilismo, também não pode estar presente, todos os anos, ele está presente, o campeonato paranense, também não pode estar, porque tinha, compromissos na Fórmula 1, reuniões, porque é onde reúne-se, todos os, presidentes de federações do Brasil, o presidente de federação brasileira, a CNK, da FIA, onde se reúne, ali, pode ser, discutir, coisas, novidades, mudanças, alterações, em regulamentos, regras, novas categorias, do automobilismo mundial, e assim, trazer novidades, para o Brasil, então, ficou bem claro, que a data, a data também, não foi bem escolhida, e deve-se, repensar isso, agora, para 2020, para que, isso não volte a acontecer, porque, acaba perdendo, alguns pilotos, então, por essas falhas, do kart club, de principalmente, na área de segurança, para pilotos, e esse probleminha, de cobrar estacionamento, e não dar estrutura, não dar segurança, para o pessoal lá fora também, mas, principalmente, a área de segurança, dos pilotos, creio que teria que ter ali, quatro socorristas, tinha três, então, uma nota, seis, para o kart club, de Campo Morão, que, precisa melhorar muito, no quesito, segurança, para pilotos, porque, é o principal foco, e também, toda a área externa, com certeza, mas, no restante, assim, melhorou bastante, de 2015, para 2019, mas, fica aí, nota, seis, para, o kart club, de Campo Morão, e, o próximo campeonato, a ser comentado, será, campeonato, catarinense, de kart, Florianópolis, esse promete, você vai acompanhar, aí, com Mário Ferreira, na íntegra, aguarde, em breve, tá ok? E aí, e aí, Obrigado.